3, 2, 1 Nossa, essa aqui é pauleira Essa daqui é... Quem que é o zoleiro? Ai, ai, ai Sai Ah, vocês roubam minha arma Piratinha filha da puta Tô comendo alguém aqui na porrada Ah, eu não tenho arma ainda, véio Sai Passa Você errou o hélice Usarei esse cuzão Que certeza Nossa senhora Que? Eu caí no buraco Ah, meu pula Que bosta de arminha, véio Pelo amor de Deus Nossa senhora Ah, vai tomar no buraco dessa arminha Nossa senhora Ai, ai Ai, é o Nicão esse carinha Corno Eu achei que era o Zorê Com esse marronzinho aí, mano Ai, caralho Não, não morri não Ai, caceta Mano, sai Anjinha Ah, não, não morri não Ah, não, mentira Que eu errei A estocadinha Ah, vai tomar no cu, véio Cheguei Eu não sei Deixa eu pegar o Berrande, véio Ai, caralho Deixa eu pegar o Berrande, véio Não, não morri não Não, não morri não Nossa senhora Nossa senhora Pazolotada, véio Pazolotada, véio Pai, Nicão, pega tudo ruim Ai, caralho Ai, sai, Nicão Ai, você me matou ainda Nicão, esse aqui? Nicão, marronzinho, véio Ai, cara No, que e isso aí, gente Ai, é方面 Que isso I'm afraid I'm afraid Ah, não! Eu escorreguei da tela Sai essa mãozuda do caralho Caralho Opa, vai lá O Nicão é mãozuda Eu achei que o Nicão era outra Não! Ah, mano! Que mentira Opa 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 Caceta Ah, não 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 Caceta Não Ah, down Sai Sai Ai Mano, que porra é essa? Sai, sai, sai Deixa eu pegar a arma Deixa eu pegar a arma Ai, ai, ai Doan daque Que que é essa? Que porra é essa? Ah, é o down O Nicão é a flechinha Não Ah, não Mano, que porra é essa? Vocês estão me combando Mano Ai, ai, ai O Nicão O Nicão já tá aí O Nicão ganha O Nicão ganha O Nicão ganha Só se ele tá na porrada, Nicolas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, não Eu errei Eu errei Sai, down Carai, que tensão, irmão Mano Ai, cadê o? Não, não, não Ah, não, 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 não Não, não, não Ah, não, não Nossa Nossa Ah, morri Ah O Nicão só fica pegando, velho O Nicão é um pegador, velho Matei o Fer, graças a Deus Nossa Nossa, mano Mas que porra, mano Pra eu bater num chogach cheio de vidro, o que eu uso? Não, você tem que jogar com a gente Dano Dano Se você jogar com a gente, você consegue pegar bastante Eu acho que é destruído Nossa, outra com a arminha, vai te tomar nos olhos Ah, não Sai, zoe Mano Essa mãozuda, filha da puta Ai, mentira Opa Aí, agora peguei uma espadinha boa Debaixo Que é? Ah, mano Ah, mano, que mentira Fernando Fernando Sai, mãozuda do caralho Sai, mãozuda do caralho Ah, eu entrei na mão Não, não, não Eu não entrei na mão Ai, ah Fudido Ah, sai, mano Sai, irmão Ah, mano Jogaram essa porra Ah, mano Que sabor de bazuca Sai, eu quero arma, mano Que isso Que isso O Unicom, ele bagulha Ah Peraí, rapaz Ah, não Que isso Eu Ai, ai Ai Que다는 Nossa, eu morri. Nossa, eu tomei uma de primeira aqui. Nossa, porra dos orelha aí, esse lanceador aí. Esse é a lancinha do caralho. Ah não, mentira, mentira, que mentira, que mentira, que mentira, que mentira, que mentira, é, eu tomei uma cara. Sai não, sai não. Sai, Nicão. Ai, droga. Nossa, eu precisei minha própria mina. Ai, cacetada. Opa! Ah, de novo? Pelo amor de Deus, cadê eu? Ah, velho, toda hora eu não vejo. Ai, ai, morre, morre, morre. Não, não, não. Não, 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 não. O que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Sai, Nicão, mãozuda. Sai, Zorinha, filho da mãe. Ah, eu tinha acabado de nascer, mano, eu não ia voar, não. Não, 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 não. Ai, caralho, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pico comigo, não, ainda. Aí, aí. Não, sai. Mano, que porra é essa, velho? Você só me bate. Só eu que to mandando isso. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Só vem. Aí, eu cheguei e o Fer me deu uma pancada. Ó, mata o Fer e... Cheguei. Ah, cacetada. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. É o Nicão padrão. Ah, não, que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Vem cá, Fernando. O Nicão vai campar a arma agora, filho da mãe. Que mentira. Que mentira. Que mentira. Não, 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 não. A mentira. Ai, caralho, quase nem cão Puta, essa porra de mão, velho Caralho, mano, que tenso Nossa, meu Deus Cara, essa foi carniça, hein, Nicão, porra 3, 2, 1, 4 Quem que é, quem que é o, quem que é o arqueirinha? Eu Sai fora Nossa Nossa Saiu outro fãozinho com a trilhinha ali Ah, mano Ai, caralho, essa porra de lacinha aí, mano Não 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 E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí Ai, essa porrinha de laço aí. Entendi. Não, 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 não. Não. Tem que matar o Fire Emper. Tá com cinco vidas, gente. Nossa. Double kill do Dao ali. Ah, sai fora de cão. Sai fora, Mírgolas. Ai, querido. Foi certinho, Mírgolas. Mírgolas. Ah, não, 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 não. Sai, Mírgolas. Ai, caceta. Não, Zoréia. Por quê? Olha a lancinha aqui. Ai, que 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 ele? Não, não, não. 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 Sai dao. Sai dao. Sai dao. Sai dao. Para de me bater em mim. Não, não, não. Sai dao. Morreu dao. Eu to batendo o feio, pelo amor de deus. Troca. Pega o feio, o feio tem 3 vidas. Não, agora vou matar você também. Aí, aí. A gente to batendo aí. A cacetada. Ah, mentira. Pega o feio, a 3 vidas. Sai dao. Nossa. Tomei de vez, gay, que nem era para mim aquele murro, hein, mano. Nem era para mim aquele murro. Tomei uma muqueta que nem era para mim. Pega o pé. E ai, caralho. Muita razão. Fernando! Oi! Tá bom. Pelo amor de Deus, velho. Daqui a pouquinho. E aí? Tá bom. Ah, cacetada! Eu sei que esse daí é pra cima, Nicão! Esse aí também! Não, não! Meu Deus, cara! Pior que eu não vou matar o Sênica, eu vou perder ainda, velho. Fica vendo. O que? Ah, não, não, não! Caralho, mas o Nicão tá dando muito dano, velho. Ele que tá desgraçando a partida. Ah, do pistolinho do Nicão é bravo. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aquele like. Comente! E se inscreva pra mais vídeos e lives todos os dias. Lembrando, hoje tem lá. Vejo vocês mais tarde! Tchau! 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 Tchau!